Todo dia eu tava olhando essa câmera aqui, a minha Canon, profissional e tal, dá pra fazer esses vídeos todos cheios de gracinha que vocês veem por aí, e tava testando pela milésima vez tentar entregar algum produto que eu conseguisse minimamente aceitar a qualidade. Sério, eu tô testando desde 2017 uma solução em vídeo pros meus projetos de conteúdo, e aí nesse dia eu me toquei de uma coisa, ela tem uma vida finita. Não sei se vocês sabem, câmeras como essa, devido a relação entre as partes mecânicas e digitais, tem uma média de cliques que você consegue dar. Com uma câmera assim. Essa eu chequei agora no site oficial, fica em torno de 40 mil cliques. E juntando as fotos que eu já tirei em passeios e tudo mais, eu acredito que eu já tenha consumido 10% dessa capacidade. E é sobre esse testar sempre, e a finitude da materialidade das coisas que a gente usa pra testar, que é o Nanocast de hoje. E aí, mora moral falando. Lembrando que o Nanocast é um tipo de entrega de conteúdo que funciona tanto em vídeo quanto em áudio, mas que roda exclusivamente no Telegram pra início de conversa, às vezes aqui a gente solta um ou outro episódio em outros canais também pra divulgar, mas ele é uma espécie de entrega diária do projeto pensadorescriativos.com.br. Por falar em entregas, nesse final de semana agora, virada de fevereiro pra março de 2021, a gente trabalhou bastante e já colocou no ar um site inicial pra você entender como vai ser o projeto, os temas, os territórios, quem vai fazer. E já pode até comentar por lá, pode seguir alguns posts iniciais. Esse aqui, esse vídeo eu vou lançar lá. E a versão em áudio vai ter também no nosso feed no Spotify, em todos os agregadores de podcast. Você também pode seguir a gente no canal do Telegram, que é o prioritário, é o nosso hub de conteúdo principal em t.mr.com.br pensadorescriativos, no youtube.com.br pensadorescriativos e nas redes sociais, no Twitter em pensadorescria e no Instagram em pensadorescriativos. Bom, era esse o recadinho, vamos lá pro tema. Bom, nesse dia, como eu falei, testando pela milésima vez uma forma de me resolver em vídeo, sério, eu tenho essa barreira e é sério, eu tô desde 2017 tentando fazer isso. Aí me bateu essa noção desse mito do teste eterno e da finitude das coisas que a gente usa pra fazer esse teste. Será que os cliques da máquina vão acabar antes de eu ficar satisfeito com esse tipo de solução de vídeo? E por que será que é tão importante nesse mundo de hoje a gente testar e testar e testar e testar sem parar? É aqui que a gente pode responder essa questão de duas formas. Eu vou separar essa resposta de duas formas. A primeira, eu vou puxar minha cartinha de dinossauro do mundo da cultura digital pra responder. É que ela é baseada nessa cultura do startupismo, do empreendedor de palco, do coaching, enfim. Você entendeu mais ou menos onde eu quero chegar, né? E nesse tipo de ambiente, é estimulado que a gente erre rápido, teste rápido pra ir melhorando. Segundo essa mitologia, em ciclos iterativos, eles chamam iterativos, não é interativos, você vai constantemente melhorar e atingir seu público ideal. Mas você também tem que testar público, testar soluções, fazer aquele canva, toda aquela conversa que vocês já conhecem. Ou seja, além do mito do teste eterno, existe uma espécie de idolatria do erro rápido. E tudo bem, cada um vive sua vida como quiser, não é sobre isso esse vídeo aqui. Mais do que temer a finitude desses materiais, de todas essas coisas com quais você trabalha, você corre em direção a essa finitude. E aí é que está a pegadinha mais importante dessa maneira de pensar. Tem um porquê disso. É porque você mesmo é consumido constantemente, enquanto unidade computacional, vamos chamar assim, dessa imensa máquina de produzir progresso. O que vale é a quantidade de informação que você consegue gerenciar e você mesmo, enquanto unidade de informação, ser gerenciado ao longo do tempo pelas plataformas, por esse demiurgo plataforma que nos cerca. É esse pensamento que você tem que ficar de olho. Testar e errar rápido é importante nesse ambiente da cultura digital porque você, em resumo, é uma unidade computacional. Aliás, um parêntese rápido, tem uma trilogia de um autor chinês que a gente vai tratar aqui no Pensadores Criativos, que fala sobre simulação num mundo onde as pessoas são unidades computacionais. Eles constroem tecnologia no determinado mundo, é construída a partir de cada uma das pessoas sendo uma unidade computacional, como se fosse uma placa-mãe de pessoas, de habitantes. É uma figura belíssima de linguagem, como só os escritores de ficção científica chinesa conseguem fazer. Nós vamos falar sobre o autor desse livro num próximo episódio, mas fica a dica aí, fechando parêntese. Bom, mas existe uma outra forma de encarar essa jornada de testes e afinitude com o qual você lida no dia a dia. Nela o que vale é a jornada e a afinitude não se resume em seus elementos, ela se resume à jornada em si. Durante os testes que eu fiz com a câmera que eu estava citando, eu entrevistei, por exemplo, Harold Stricker, ilustrador que deixou a gente ano passado de forma super abrupta no auge da sua criatividade. Então esse teste permitiu que eu conhecesse, batesse um papo com ele por uma hora, uma hora e pouquinho. Também aprendi minimamente a iluminar, a posicionar a câmera, a editar, a trabalhar com o áudio que transcendeu o podcast, captar o áudio para vídeo, ver sincronização, frames, aprender a desfocar o fundinho, enfim, todas essas coisas. A jornada valeu mais porque enquanto eu fazia esses testes, eu aprendi muito. E lembrei até durante essa jornada que eu tinha outra câmera. Essa câmera é analógica, ela é russa, não funciona mais como câmera hoje em dia, é uma câmera de filme. Ela está com um problema mecânico que não vale a pena consertar. Mas ela, na sua finitude, me traz uma jornada diferente, por exemplo. E se eu dissesse que cada vez que eu entro no escritório e olho para ela, eu lembro do dia que eu a ganhei de presente do meu pai? Ou das vezes em que eu maloquei essa câmera na mochila para ter aula de fotografia na faculdade? Ou ainda com o álbum que eu fiz no primeiro ano da minha filha? Temos um teste que virou um repositório de jornadas e transcendeu a sua finitude. Compreende o que eu estou dizendo? É hackear a finitude que esperam da gente. A gente ressignificar e não precisar se render ao limite a finitude dos materiais. O mito do testar eternamente é, portanto, um teste por si só, frente à nossa limitação de compreender a finitude das coisas. Em resumo, curta as suas jornadas um clique de cada vez. Eles vão ser eternos, afinal. Beleza? Era essa a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estamos em vídeo, estamos em podcast, estamos no site pensadorescreativos.com.br e todas as redes sociais derivadas do projeto. E já já estamos voltando aí com uma temporada nova. Uma temporada nova que também é antiga, que é a continuação do projeto Fala Frila, mas que vai ser uma repaginação. Novamente, curtindo a jornada, em vez de se preocupar com a finitude e materialidade do que a gente usa para testar essa jornada. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, fiquem em casa. E até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri